Olá pessoas, eu sou Laís Lira, assessora de eventos da escola e vim aqui falar um pouco pra vocês sobre o Carnaval Educado. A proposta do nosso Carnaval é trazer para as crianças manifestações tradicionalmente carnavaleças e proporcionar um momento de troca, de encontro, de reconhecimento, de identificação, de valorização e de apropriação cultural. A programação este ano contou com quatro atrações. O Boi de Carnaval Cobra Negra, com mais de 20 anos de existência. Os bonecos gigantes do bloco Bonecos da Cidade, que há mais de 35 anos está esperando o Carnaval Maceoense. Os passistas de frevo do grupo Pintando Frevo, que há 10 anos vem disseminando a dança frevo em nosso estado. E a tradicional orquestra de frevo com o grupo Som e Folia. Nosso Carnaval contou ainda com uma exposição que falou das atrações e homenageou Edessi Lopes. Compositor carnavalesco, radialista e importante comentador das nossas manifestações culturais.